Tem vídeo pré-jogo que eu começo fazendo oração, tem vídeo pré-jogo que eu começo cantando música da torcida. Eu acordei agitado hoje, eu acordei agitado, preparado pra guerra, porque esse jogo de hoje contra o Criciúma tem que ser encarado como uma guerra. Claro que uma guerra desportiva, né? Sem violência. É apenas uma comparação de uma batalha campal que vai ser esse jogo hoje. Às 19h do Maracanã, entre Fluminense e Criciúma. Informações vindas lá de Santa Catarina é de que o Criciúma enfrenta esse jogo como vida ou morte. Que é tudo ou nada. É matar ou morrer. E eu acho que o Fluminense, eu acho não, eu tenho certeza absoluta que o Fluminense tem que encarar da mesma forma. Não existe outro resultado hoje que não seja a vitória do Fluminense. André, eu não tô falando que o jogo vai ser fácil, eu não tô menosprezando o Criciúma, que tem uma campanha praticamente idêntica à nossa. A gente tem um ponto a mais só que o Criciúma. Só que se o Fluminense, atual campeão da Libertadores, atual campeão da Recopa, carrega o pet no peito, ainda, até sábado, pet tá no peito da nossa camisa. Não tiver a capacidade, a competência de vencer um time que tá brigando por ele, pelo mesmo objetivo, no Maracanã, com mais de 40 mil pessoas. É isso mesmo. O Fluminense acabou de soltar uma parcela agora. Mais de 35 mil ingressos vendidos, fora as gratuidades, fora... Então vai passar de 40 mil, tá? O Fluminense abriu o setor leste superior, setor norte tá esgotado, leste inferior esgotado. Só temos setor sul à venda, setor leste inferior, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, uma hora da tarde. Se o Fluminense não tiver a capacidade de vencer o Criciúma no Maracanã, disputando diretamente contra uma equipe, pra não cair pra Série B, arrego. Fatal de tiro. Fecha as portas, irmão. Não aceito outro resultado hoje que não seja a vitória. Vai dar uma certa tranquilidade. Não vai resolver os nossos problemas matematicamente. Mas o Fluminense vai abrir quatro pontos da zona do rebaixamento. Quatro pontos, faltando nove pontos a serem disputados. Trouxe no vídeo aqui ontem que 41, 42 pontos poderá até ser o suficiente pra escapar da zona maldita. Da Série B que ninguém quer. Não é garantia, mas é uma possibilidade. Sendo assim, rapaziada. Você que vai ao Maracanã, vamos cantar, vamos torcer dentro do possível. Porque eu sei que a nossa ansiedade é grande. Vamos tentar não vaiar. Vamos tentar passar somente coisas boas pros jogadores. Porque, infelizmente, muitos ali são insetos repugnantes. Que não merecem vestir a nossa camisa. Mas são esses caras que vão manter o Fluminense na Série A. E a gente não adianta. Pelo menos até o último jogo do campeonato. A gente tem que apoiar, incentivar, cantar. Não sou sumelhier de torcida. Cada um faz o que quiser no Maracanã. Fica aqui apenas uma sugestão. Todos nós estamos ansiosos, com medo. Mas a gente tem que tentar motivar esses caras. Empurrar eles pra cima do adversário. Porque esse jogo de hoje, na minha opinião, é um divisor de águas. Essa é uma vitória. Praticamente mantém o Fluminense na Série A. E uma derrota, eu diria que praticamente encaminha. Não matematicamente, mas praticamente encaminha o Fluminense pra disputa da Série B em 2025. Nenhum de nós queremos isso. Claro, torcedores do Fluminense. Os rivais estão na seca, igual vampiros, emanando energia ruim pra cima da gente. Vamos se blindar. Vamos bloquear toda essa energia ruim que vem de fora. Vamos ajudar o Fluminense. Você que vai assistir o jogo de casa, torça, apoie, incentivo de casa. Emane boas energias também, através do televisor, do rádio, da internet. Seja de lá, da onde você for acompanhar esse jogo. Tá legal? Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor. Seja muito bem-vindo. A Superbet é parceira do nosso canal. Se você quiser fazer uma fezinha no jogo do Fluminense hoje, ou qualquer outro jogo. Tem Flamengo e Fortaleza e Flamengo. Tem Palmeiras e Botafogo. Vários jogos bacanas hoje do Campeonato Brasileiro. Faça seu cadastro na Superbet através da SQR Code. Se você estiver assistindo pelo celular, você pode clicar aqui nos links que tem aqui na descrição desse vídeo. Todos os vídeos e lives aqui do canal. Fazer seu cadastro na Superbet. Ajudar a gente. Mas faça isso somente se você tiver mais de 18 anos de idade. Ok? E com responsabilidade e com moderação. Dezão, em relação à escalação do Fluminense. Tô até recebendo um negócio aqui, ó. Vamos ver. Vou nem editar não, tá? É... Vamos ver aqui... Tá. Não tem nada a ver com a escalação de hoje, não. Fluminense tem uma dúvida. Mano Menezes tem uma dúvida pro jogo de hoje, tá? E é no meio campo. Martinelli ou Facundo Bernal? Quem deve começar o jogo na tua opinião? Você que tá aí do outro lado, você que tá me assistindo. Martinelli ou Facundo Bernal? O Mano tá com essa dúvida. Pelo menos estava até o treino de ontem. Tá? Martinelli, como primeiro volante. Não funciona muito bem. Apesar de ter uma transição mais rápida, uma qualidade com a bola nos pés melhor. O Martinelli marca muito mal. Eu já cansei de falar aqui que eu não acho o Martinelli bagre. Muita gente odeia o Martinelli, acha ele horrível e tal. Não acho ele horrível. Acho que o Martinelli tem muita qualidade. Só que falta alguma coisa pro Martinelli. Eu não sei se é falta de confiança, que é sinônimo de insegurança, se é medo, se ele tem algum problema psiquiátrico, psicológico, que dá um bloqueio nele ali, ele fica nervoso, dá um apagão. E quando ele volta pro jogo já é tarde demais, ele já perdeu a bola, já perdeu o disputo. O Martinelli tem alguma coisa diferente. Falta alguma coisa a ele. E na minha opinião não é qualidade. Qualidade ele tem. Tá inseguro, tá falhando muito nos últimos jogos. Então tem a chance do Facundo Bernal começar o jogo. Facundo Bernal, que é muito mais marcador que o Martinelli, é primeiro volante, é mais alto, tem uma bola aérea melhor. Tem uma boa finalização, um bom passe longo. Porém, é muito lento e pesadão. Dependendo das características que o Criciúma for utilizar no jogo, pode ser que ele não consiga acompanhar, por exemplo, os contra-ataques do Criciúma. Mas isso aí é responsabilidade do Mano, quem vai decidir é ele. O restante do time é Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Facundo Bernal ou Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Lima. Lima, titular do Fluminense, ganhou a vaga. Titular. Portanto que a dúvida é entre Martinelli e Facundo Bernal, né? No ataque, John Arias pela direita, Ken Aldinho, Keno na esquerda e o Cauã Elias no comando do ataque. O Cano treinou no treino de ontem. Tô falando que ele treinou porque ele tava com dores, né? Saiu mancando, sentindo a coxa no último jogo contra o Fortaleza. Ele treinou, deve ir pro jogo, mas como opção no banco de reservas, tá? Queria até saber a opinião de vocês. Você acha que o Cano deveria começar o jogo como titular? Eu, particularmente, eu acho que não, tá? Num jogo como esse, você precisa de força, jovialidade, velocidade. E isso tudo o Cauã Elias entrega. Claro que ele não tem a letalidade que o Cano tem, né? Mas acaba ficando com uma arma aí pro segundo tempo. Mas qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Já a equipe do Criciúma, pessoal. Como eu falei na live aqui de ontem à noite, tá em crise, tá? Teve um jogador afastado, o Alano, atacante, que não veste mais a camisa do Tigre. Tem um outro jogador que pediu afastamento. O volante Igor, meritão, liberado por conta de problemas pessoais. Pediu pra ser afastado, não quer mais. A gente não sabe que problemas pessoais são esses. O ambiente lá em Criciúma, como eu falei pra esse jogo, é de vida ou morte. Eles vão vir pra matar ou morrer. Você pode ter certeza disso. E o Fluminense não pode entrar com um espírito diferente disso. A gente não pode perder o jogo hoje, empatar o jogo hoje, porque quis menos do que o Criciúma. Cara, isso aí é surreal. Isso aí é pra qualquer torcedor do Fluminense ter um surto mesmo. A gente deixar de vencer o jogo porque a gente teve menos vontade de ganhar do que o adversário. Eu aceito ter menos qualidade, não contra o Criciúma, mas de uma forma geral, né? Eu aceito perder um jogo porque o adversário é melhor. Eu aceito perder um jogo que você fez tudo o que podia fazer, mas o adversário foi superior a você. Agora, perder um jogo porque o adversário correu, se esforçou, se dedicou, ralou mais a bunda no chão do que o Fluminense, pra mim isso é inadmissível. Inadmissível. Vamos esperar, vamos acompanhar pra ver como é que o time vai se comportar, tá? Vou trazer algumas informações do Criciúma pra vocês aqui do GE. O Criciúma vai fazer mudanças por necessidade. Sem Claudinho, expulso contra o Vitória, Dudu deve ganhar a vaga na lateral, tá? Além disso, o Ilker Angel e Miguel Trauco voltam após cumprir suspensão. O atacante Alano, como eu falei pra vocês, que não deve mais ser utilizado pelo Criciúma na temporada, que foi afastado por problemas disciplinares, e o volante Igor Meritão, liberado por conta de problemas pessoais. Sendo assim, a provável escalação do Criciúma é Gustavo no gol, Dudu, que é o reserva da lateral direita, Rodrigo e o Ilker Angel, é a dupla de zaga com o Trauco. Trauco é aquele mesmo que jogou aqui no Flamengo? Eu acho que é, tá? Tem um quarteto no meio campo do Criciúma. O Barreto é o primeiro volante, o Newton meia pela direita, o Marcelo Hermes, meia pela esquerda, com o Felipe Matheus, o meio campista central ali, né? Digamos que o camisa 10, meia de criação ali do Criciúma. No ataque, dois atacantes, Criciúma não joga no 4-3-3, joga no 4-4-2. Felipe Vizeu e Bolasier. Tem que ter cuidado com esse ataque, hein? Sei que você tá falando assim, André, não faz sentido o que você tá falando. Vou até pesquisar aqui agora. Tinha separado isso não, ó. Criciúma, Sofascore. Vamos ver a quantidade de vitórias do Criciúma nos últimos 10 jogos. Olha isso. O Criciúma perdeu os últimos 3 jogos. O Criciúma não vence a 5 jogos. Conseguiu empatar com o Botafogo, conseguiu empatar com o São Paulo. O São Paulo arrancou o empate no final, inclusive. Perdeu pro Inter, perdeu pro Cruzeiro e perdeu pro Vitória, tá? Antes dessa sequência de 5 jogos sem vitória, tinha vencido o Atlético Goianiense, tinham perdido pro Bahia, venceram o Grêmio, empataram com o Atlético Paranaense e perderam pro Palmeiras. Ou seja, nos últimos 10 jogos do Criciúma, são 5 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias. Cara, o nosso retrospecto não tá muito longe disso, não, hein? O nosso retrospecto não tá muito longe disso, não. Então, eles marcaram aqui 3, 6, 7, 8, 9 pontos nos últimos 30. Deixa eu ver aqui quantos pontos o Fluminense marcou. Olha aí. Tá muito diferente, não, tá? O Fluminense, nos últimos 10 jogos, ele tem 3 vitórias e 2 empates e 5 derrotas. Ou seja, o Criciúma marcou 9 pontos e o Fluminense marcou 11. A gente só marcou 2 pontinhos a mais que o Criciúma nos últimos 10 jogos. Ou seja, quer confronto mais direto do que isso? Quer confronto mais direto do que isso? Essa conta é muito simples de fazer. Se a gente tá 1 ponto na frente do Criciúma, significa que há 10 rodadas atrás, a gente tava 1 ponto atrás do Criciúma. A gente marcou 2 pontos a mais, ultrapassamos eles 1 ponto. Ou seja, o Fluminense faz um campeonato tão escroto, tão podre. Que nos últimos 10 jogos ele teve praticamente a mesma pontuação do Criciúma, que é um elenco muito inferior ao nosso, de um investimento muito inferior ao nosso. E as campanhas são praticamente iguais. Que coisa escrota que é o ano de 2024, né? Mas vamos lá. Vamos respirar. Vamos deixar isso de lado. Vamos apoiar. Vamos incentivar o Fluminense. A equipe de arbitragem me traz arrepios. Não confio, não gosto do Luiz Flávio de Oliveira. Pelo quinto ou sexto jogo seguido. Se não é seguido, teve um árbitro aí de fora de São Paulo nos últimos jogos, mas uma sequência de arbitragem paulista nos jogos do Fluminense nos últimos tempos, tá? Menos pior que o Corinthians tá fora dessa briga pelo rebaixamento. O Corinthians não vai cair. Não tem nenhuma equipe de São Paulo naquele bololô ali. Só o Bragantino, né? Que eu acredito que ele não tem nenhum tipo de influência. Mas eu não gosto do Luiz Flávio de Oliveira. Acho ele um péssimo árbitro. Vamos ficar de olho. Vamos torcer pra ele fazer uma arbitragem isenta, tá? E o árbitro de vídeo, que a gente tem que ficar muito de olho também, é a Daiane Caroline Muniz, tá? Também do quadro de São Paulo. Então, nenhum dos árbitros, nem os assistentes, nem o árbitro de vídeo, nem o árbitro de campo, é árbitro FIFA. E o quarteto, os dois bandeirinhas, o árbitro de campo, mais a árbitro de vídeo, são do quadro de São Paulo, tá bom? Vamos ficar de olho. Eu gosto de dar os nomes aqui a essas figuras aí, porque muitas das vezes eles são os principais protagonistas do espetáculo, quando não deveriam ser, né? Mas às vezes o resultado do jogo é definido por eles. Então é bom a gente saber quem são. Tá legal? Vambora, galera! Vamos pra dentro, vamos acreditar. Repito, uma vitória hoje, praticamente, não matematicamente, define a permanência do Fluminense na Série A. Uma derrota, praticamente, não matematicamente, define uma queda do Fluminense pra Série B. Vamos torcer, vamos acreditar na vitória. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, a hora é agora. Deixa o like, se inscreva no canal e vambora pra cima. Mais tarde a gente se encontra, o jogo vai ser às 17 horas da noite, acaba às 9. Umas 10 horas da noite, mais ou menos, eu tô começando o pós-jogo. Conto com a presença de vocês aqui. Tá legal? Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações, tricolores. Vence o Fluminense. Hoje! 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 Vence o Fluminense. Hoje, amanhã e sempre. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.